Olha, nesse feriadão, é claro que eu trago uma super dica pra você. Vamos falar agora de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. Estamos falando da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. Na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Midea, Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter que possuem uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades do modelo Highwall de 9 mil a 33 mil BTUs. E no modelo piso-teto de 36 mil e 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares? E ainda economizar na conta de energia? Então essa é uma excelente opção. Além dos equipamentos de janela de 7 mil e 500 a 27 mil BTUs, os tradicionais e compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente e no seu orçamento. Também temos os modernos e tecnológicos equipamentos Multi-Split Carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas 1 unidade externa. Isso sim é praticidade! E para você instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Venha nos fazer uma visita e conheça nosso ambiente com equipe de vendas especializada. Olha, gente, hoje é 5 de setembro, né? Muita gente aí fica ansiosa pelos desfiles militares, muitas escolas já desfilaram ontem, né? Algumas escolas particulares, mas hoje tem muita programação aqui em Manaus, né? Eu vou ao vivo agora com a Cheia Evna Nascimento para trazer essas informações para a gente, saber como é que acontecem esses desfiles nessa quinta-feira. Cheia! É isso mesmo, Mariana. Hoje tem desfiles ainda das escolas, só que hoje são os alunos das escolas públicas, né? Ontem nós vimos os desfiles dos alunos das escolas particulares e hoje cerca de 10 mil alunos das escolas públicas devem desfilar no Sambódromo. Em decorrência do desfile, algumas áreas serão fechadas, inclusive Constantino Nery, que é o de maior fluxo e as ruas adjacentes terão trechos fechados. Então, para você que passa pela Constantino Nery, terá que fazer um desvio pela Djalma Batista, sentido bairro centro. E para você que também faz uso do transporte coletivo, o ônibus fará um pequeno desvio pela Djalma Batista para poder novamente retornar a Constantino Nery. O desfile deve começar a partir das 5 horas da tarde e os trechos serão interditados a partir das 2 horas da tarde para poder fazer o desvio do trânsito. A gente do Manaus Trans irão atuar na área para orientar os condutores pelos melhores caminhos a serem desviados neste feriado de 5 de setembro. Mariana, volto com você no estúdio. Obrigada, Cheia. Daqui a pouquinho eu vou voltar ao vivo com as nossas repórteres também para mostrar mais as preparações dos desfiles aqui na capital. Porque agora eu vou rapidinho ali para o interior, para Manacapuru, a princesinha do Solimões, porque ontem já tiveram desfiles por lá. Vamos ver. Aqui em Manacapuru aconteceu nesta quarta-feira o desfile cívico realizado pelas escolas municipais. Centenas de pessoas estiveram prestigiando desse momento de patriotismo. Civismo e cidadania e construção para uma nova história. Esse foi o tema daqui do desfile em Manacapuru na Semana da Pátria, que contou com a presença dos alunos, pais e várias autoridades presentes aqui na Arena do Parque do Engarro. O prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, ressaltou da importância da Semana da Pátria. É sempre bom estimular o civismo e a cidadania. E aqui está sendo feito isso, com uma alegria muito grande, essa manifestação e reconhecimento da cidadania. Já é o terceiro ano que fazemos na condição de prefeito. Trouxemos para o Parque do Engarro. Cada ano melhora, cada ano cresce, cada ano vem a adesão das famílias para participar junto conosco aqui no Parque do Engarro. Cidadania é importante na escola. E é por isso que nós estamos trabalhando nas nossas bandas panfarras, com as nossas crianças, nas horas cívicas, para que a cada dia possamos ter mais êxito na educação de Manacapuru. É um momento de cidadania. É um momento que não deveria ser só nessa data de 7 de setembro, mas que deveria ser implementado todos os dias. É um ato de respeito. O desfile cívico virou uma grande festa com temas diversificados, apresentados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino. O desfile contou com a participação das escolas da zona rural e dos ramais do município. Para quem veio assistir o evento, os pais se emocionaram com as apresentações. Ficou um histórico na minha vida. Beleza, mano. Muito importante as crianças marchando. Para mim foi um avisou até de Deus isso. Achei muito legal, muito importante para mim. É o primeiro ano dele, é uma emoção muito grande realmente. O que você achou, meu filho? Fale aí. É o dia de cidadania, né? A gente comemora o dia 5, dia 7. E a escola da zona rural, Ezequiel Ruiz, está representando. É uma das que está representando a zona rural. Isso é maravilhoso. Bacana, né? Agora eu vou lá para Ponta Negra, ao vivo, porque a Bárbara Mitoso está lá para trazer informações sobre uma programação da Marinha que acontece neste 5 de setembro. Que cenário bonito, hein, Bárbara? É isso mesmo, Mariana. Bom dia novamente para você. O desfile vai acontecer a partir das 10 horas da manhã. A Marinha do Brasil vai comemorar a independência do Brasil. E aí essa programação especial no desfile vai contar com a presença de navio de assistência hospitalar, navio de patrulhamento fluvial, também navio da Colômbia, da Marinha da Colômbia e da Marinha do Peru. Eles também vão comemorar, durante essa programação, a terceira fase da Operação Bracolper 2019, que é Brasil, Colômbia e Peru. Essa operação, ela acontece desde 1974, Mariana. E desde lá, o objetivo, né, é cumprir aí uma missão em conjunta, né, entre todas essas três nações, em ambientes ribeirinhos, viu? Tanto da Marinha do Brasil, Colômbia e Peru. Da Marinha do Brasil, Colômbia e Peru. E, Mariana, também, né, estreitar os laços entre essas nações participantes. Então, olha só, olha só, quem estiver em casa aí, curtindo esse feriadão, não sabe muito bem pra onde ir, é uma opção. Vim pra Ponta Negra e curtir aí esse passeio com a família, assistindo o desfile da Marinha. Volto com você. Que bacana, Bárbara, obrigada. Que cenário lindo. Hoje é dia de curtir lá na Ponta Negra, né, um grande complexo. E, olha, falando em Ponta Negra, a Ponta Negra ganhou mais um centro de atendimento ao turista. A meta é fomentar o turismo, não apenas aqui na capital, mas em todo o Amazonas. Vamos ver. Com um investimento de 400 mil reais, o Centro de Atendimento ao Turista, inaugurado na manhã desta quarta-feira, vai dispor de funcionários bilingües para informar as atrações da cidade. Segundo o prefeito, o objetivo é valorizar o turismo local. Todo e qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro que vem aqui para perguntar qualquer coisa para nós, a gente sabendo vai responder, porque a gente quer valorizar esse atendimento. Desde o guarda municipal que está aqui, seja o pessoal da CEMUSP limpando esse parque, para poder entregar a população manauara e o turista que nos visita, uma excelente estrutura de lazer e de turismo. Outros projetos voltados ao turismo estão previstos para este ano. Nós queremos fazer por mês um evento, não desse tamanho, a gente não aguentaria, mas eu quero trazer pessoas que têm opinião contrária à Zona Franca e que são pessoas que valem a pena a gente discuti-las, como quero trazer também pessoas que tenham dúvidas e que são pessoas de enorme renome intelectual. Entre janeiro e maio deste ano, Manaus recebeu quase 400 mil turistas, segundo dados da Amazonas O número é 3,32% maior do que do ano passado, que chegou a 216.123. Olha, hoje começou o feriadão, como a gente já mostrou aqui desde o início do jornal. E quem ainda não sabe como aproveitar, Manaus tem muitas opções para você se divertir com a família sem gastar muito, viu? Veja na reportagem. Na Ponta Negra, encontramos famílias aproveitando o feriado antecipadamente. Antônio, esposa e filhos tiraram a manhã para se refrescar e a praia é a opção de lazer mais próxima deles. Uma opção, porque aqui fica perto do centro da cidade, né? E é mais viável. De todas as formas, é mais viável. O feriadão também é hora de ganhar dinheiro. Moacir trabalha há seis anos vendendo bebidas e petiscos no complexo de lazer da praia. Para ele, essa época é a mais lucrativa do ano. É movimentado, sim, aqui na praia. O Manauara, ele desce, sim. Se fizer um... Graças a Deus, está fazendo um sol bom e vai dar tudo certo para a gente nesse feriado. Para quem curte um programa histórico, os museus estarão abertos em horários alternativos. Para esta turismóloga, muitos amazonenses não conhecem a própria cultura porque nunca foram a um local assim. Olha, a gente estava mostrando aí opções de lazer aqui em Manaus. Agora, o que está bastante comentado aqui na cidade, inclusive hoje aqui quando eu cheguei na TV, muita gente aqui, muitos funcionários disseram, ó, quando acabar o plantão do feriado, a gente vai, sabe para onde? Para o passo a passo. Por isso eu estou aqui ao vivo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bernardo Monteiro de Paula. Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença. Para falar de um evento que é sucesso na cidade, que está sendo super comentado, uma grande opção de lazer para essa quinta-feira, não é isso, secretário? A gente tem muito prazer, a Prefeitura de Manaus, o Prefeito Arthur, em realizar o passo a passo. O passo a passo começou muito tímido, ao redor do passo municipal, e é por isso que é passo com dois S's e passo a passo com C sigilha, que são caminhos ao redor do passo municipal, que hoje é o museu da cidade de Manaus. E tudo isso é uma ocupação cultural naquele entorno. O prefeito vem investindo bastante, entregamos mercado do Ofo Lisboa, Avenida Eduardo Ribeiro, Praça da Matriz, e a gente precisa ocupar isso com cultura, com opções, para que a gente possa ser visto também como uma grande capital do turismo. Agora, como é que funciona o passo a passo? Explica para quem está assistindo a gente em casa, né? Muita gente ouve falar, tem muita gente que ainda não foi conhecer, ele vai explicar para a gente agora como é que funciona o passo a passo. Olha, tem atração nacional aí, shows, tem muita coisa boa. O que o secretário vai falar agora? O passo a passo é um programa de ocupação cultural que envolve desde música a teatro, por exemplo, dança, essas mais variadas expressões culturais que acontecem não apenas nas cenas de Manaus, mas na cena brasileira. O passo a passo esse ano tem várias inovações, quem puder estar conosco. Eu acho que a principal que foi, a gente começa pela grande questão que foi levantada no ano passado, que é como chegar ao passo a passo. De uma forma muito simples, pega um ônibus, chega ali no terminal da Matriz, atravessa a rua, você chegou no Porto de Manaus, está no passo a passo. Olha... Agora é bem simples, praticamente todos os ônibus que chegam ao centro, que não vão para Cachoeirinha, passam obrigatoriamente ali pelo terminal zero, que é o terminal da Matriz. E a gente tem uma entrada ali, onde é que é aquela praça, ao lado da entrada do Porto de Manaus, onde você entra no Porto e você tem dois palcos. O palco da esquerda, que é um palco que faz referência à Feira da Banana, o palco da Banana, onde a gente vai ter Roberta Miranda, Guto Lima, Cisnei Magal, Baco Estudo Blues, Dialu, grandes atrações, que fazem a festa do Manauara, das pessoas e dos turistas também, porque a gente vem recebendo uma demanda grande através da internet, de caravanas vindo de Boa Vista, do interior. Então, o passo a passo é um programa que entrou no calendário oficial da cidade de Manaus. Olha que bacana, a gente vê imagens agora aí, secretário, do passo a passo, né? Isso do ano passado. Do ano passado, né? É muita gente... Olha só o quanto a gente... Olha aí o Barra Malho aí, sempre com atrações nacionais, sempre valorizando também o nosso artista local. É uma mescla, né? De artistas nacionais. A gente viu o Zezinho Corrêa aí, também grande artista aqui do Amazonas. Olha o passo a passo, de fato, é um sucesso. Então, nessa área do Porto de Manaus, começa a que horas, secretário? Começa a quatro e meia da tarde. E é importante até... A Roberta Miranda, que apareceu no Algariano do VT, ela entra às seis horas da tarde no palco da Banana, no Porro do Sol. E o que é bacana disso tudo, que, por exemplo, a gente vê um line-up com mais de dez atrações nacionais, mas temos mais de 35 atrações locais. Que bacana! A grande maioria é feita por artistas locais da nossa cidade, que fazem a cena da cidade. A gente pega da primeira edição até a sexta, que é essa. 80% das atrações que fazem parte do passo a passo são de pessoas que tocam aqui na cidade de Manaus. A gente tem um outro palco, que é o palco da plataforma Malcheque, esse que aparece no VT, onde a gente vai ter, por exemplo, a Ludmilla, que vai levar o funk hoje. Teremos uma atração internacional, que é o Silo Green. Silo Green, vencedor de Grammys. Teve música na Billboard, na Top 10, durante praticamente uns dois anos. Então, são pessoas que vêm chegando, descobrindo a Amazônia, descobrindo que nós temos condições, capacidades de realizar grandes eventos musicais, esportivos já, está claro. Realizamos Copa do Mundo, Olimpíadas. Agora, eventos musicais gratuitos, para que a gente possa realmente se transformar Manaus num grande destino do turismo mundial. Vai ser uma mescla de ritmos, né? É só hoje que acontece o passo a passo? Não. O passo a passo é hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois, depois de amanhã. Ou seja, 5, 6, 7, 8. Até domingo? Até domingo. É todo feriadão prolongado, tem atração, é isso? Isso, e no domingo, eu tenho até um caso especial, que é o Passinho. O Passinho é uma programação infantil-juvenil, para crianças, adolescentes, que possam curtir atrações. Por exemplo, a gente vai estar com todos os nossos The Voices, participando lá, Lorenzo, Raiza, Marcela Bártolo. Que bacana. Teremos fenômenos da internet, como o Fute Paródia, que faz o maior sucesso na internet. Pessoal que é do meu tempo, né? Do Castelo Rá-Tim-Bum, que é do Barbatux. É do meu também. O pessoal do Barbatux, que fazia toda a sonoridade, do Castelo Rá-Tim-Bum, vai estar lá conosco também. Bacana. Bonecos do Giramundo. E tantas outras atrações. Zega Pagodinho no sábado. Que bacana. Vai ter muita atração legal, né? Uma programação muito bacana. Todos esses têm um sentido e uma razão de estar. Seja pela questão do samba, pelo empoderamento feminino, pela questão da LGBTQ+. Enfim, são várias bandeiras que são levantadas, mas a principal é o respeito. Todo mundo convivendo em respeito naquele espaço. Secretário, muito obrigada pela sua presença. Já fica o convite aí, então, né? Pro passo a passo, que começa hoje e vai até domingo. Muito obrigada. A gente agradece. E também agradece a todo mundo que esteve com a gente ligadinho aí nessa quinta-feira. Um ótimo feriado pra você. Amanhã a gente se vê às seis da manhã, ao vivo. E a gente se encontra mais tarde lá no passo a passo, hein? Vamos passar as fotos dos nossos telespectadores, que estiveram ligadinhos com a gente hoje nesse feriadão. Até amanhã. Até amanhã.